Magalhães 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 Vem uma galenha rojão Traz a lenha pro vulgão Vem fazer a maçã Hoje é dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem uma galenha rojão Traz a lenha pro vulgão Vem fazer a maçã Hoje é dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Calango lango do calango da pretinha Tô cantando essa modinha pra senhora se lembrar Daquele tempo que vivi Ela na roça com uma filha na barriga Outra filha pra criar Calango lango do calango da pretinha Tô cantando essa modinha pra senhora se lembrar Daquele tempo que vivi Ela na roça com uma filha na barriga Eu sou filipatria Eu sou filipatria